Música Eu penso que já é perceptível, enfim, o vídeo também é muito curto, a totalidade da expressão que foi aqui dita pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, eu calculo que este homem no centro da imagem seja também o macaco, o chefe dos Super Dragões, enfim, o vídeo não tem a melhor qualidade, mas parece ser Fernando Madureira que chefia este grupo do Futebol Clube do Porto, é mesmo ele o cabecinha dos Super Dragões.